Pessoal, quero mostrar para vocês, aqui é o antes, tem uma película aqui galera, só que ela já está envelhecida e já está enrugada, ela está enrugada, e essa de trás já tem muita bolha, por que criou bolhas? Porque está envelhecida demais, pega muito sol, então ela acaba pipocando e criando bolhas, e aqui vai para o mesmo estado galera, só que já está enrugada, daqui a pouco cria bolhas, Então o que iremos fazer aqui, eu vou remover todas as películas desse carro aqui, e irei aplicar uma térmica G20, de alta redução de calor, aqui pessoal, essa cola que ficou aqui, é porque eu removi uma película antiga aí, então estou mostrando para vocês aqui o antes, e daqui a pouquinho, vocês irão conferir com a nova película G20 térmica, com alta redução de calor, Olha aí pessoal, como é que ficou o resultado, parece até outro carro, não é galera? Olha só, como é que fica show! Bonitinho, película nova, o vidro traseiro aqui pessoal, eu tirei a película, consegui salvar o desembaçador, mas está aí pessoal, uma película com alta, era uma película de alta performance, top demais, alta redução de calor, película com nanopartículas de carbono, película de alta performance pessoal, Então está aí, olha só como é que fica legal né? Valeu Brasil Livres!